Fala seus vindões, Croiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o teaser do sexto episódio de House of the Dragon que olha, muito empolgante, tem muita coisa que acontece nesse teaser e eu vou tentar trazer uma análise mais profunda que eu consegui e até onde eu puder falar aí até porque tem algumas coisas que também me deixou com dúvida, então a gente vai discutir aqui a partir desse vídeo mas teve até o sismou que aí, eu genuinamente fiquei muito empolgada pra esse episódio mas lembrando vocês que semanalmente estou falando de House of the Dragon aqui no canal, de The Boys também então pra não perder nenhum conteúdo, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries pra vocês o quanto antes vocês sabem Bom gente, como eu falei, muita coisa acontece nesse teaser, né? Então eu vou separar o lado dos pretos e o lado dos verdes, né? Porque a gente tem uma narrativa bem separada aí, mas tem questões muito interessantes dos dois lados Eu vou começar falando dos pretos, né? Porque o teaser inicia, né? Com eles e é interessante porque finalmente, né? Os pretos estão tendo mais destaque aí até então até os teasers, eles eram bem trabalhados nos verdes mas a gente viu que a Ranyra, ela colocou em prática aquela ideia do Chase que era tentar encontrar montadores pros dragões que estavam ali sem serem reivindicados como o Vermitor e o Asa Prata E aí a gente ouve, né? A Ranyra falando, olha, isso nunca foi feito é algo que é completamente perigoso mas que vale a pena tentar ir à vida pelo dragão até porque aí são dragões mais experientes, né? Só que esse teaser dá algumas enganações, né? E é interessante ressaltar, né? Porque o Chase em determinado momento aqui desse teaser ele fala pra Ranyra que os verdes, eles estão mais fortes, né? Em exército do que eles Só que é ao mesmo tempo interessante porque o Cole, ele também tá preocupado com as coisas que o Damon tá fazendo ali em Ranyra e Riverlands porque se o Damon conseguir reivindicar Riverlands eles vão ter menos homens do que eles principalmente depois da perda que eles tiveram lá em Pouso das Gralhas em que ele falou que tinham perdido 900 homens, né? Isso de Riverlands é aquela consequência que a gente viu no quinto episódio que o William Blackwood tinha conseguido vencer ali os Bracken em que os Bracken tinham falado que eles iriam, né, aceitar ali o Damon A única coisa que eu acho que o Cole talvez não saiba eu não tenha chego nele, que os lords não iam responder a um rei tirano Então acaba sendo um ponto de atenção ali pro Cole e pro Aemond porque o Aemond fala que o Damon é um desafio interessante e eu devo dizer aqui que acredito eu que eles vão antecipar algumas coisas do livro, né pelo que pareceu aí no teaser porque tem um momento que a gente vê o Damon de Malekuia indo ali pro Caraxes e ai gente, finalmente, né, chega desse arco de Harrenhal honestamente eu achei que até o final da temporada, pelo jeito, não vai ser tem um momento também que a gente vê ele conversando com a Alice Rivers e muito da ida dele aqui pra série pode ter algum efeito com relação ao Alfred ter sido enviado lá pra Harrenhal pra falar, inclusive, que a Rhaenyra queria conversar com ele principalmente porque a gente também vê a Rhaenyra saindo em determinado momento ainda que o Chase fala que eles precisavam do Damon, né pra ganhar ali a guerra, pra eles ficarem mais fortes ficou um pouco confuso porque nesse quinto episódio ele falou que se ele conseguisse os Frey, etc, não precisava tanto ali do que o Damon tava conseguindo entretanto, né, é óbvio que são muitas pessoas, principalmente tendo ali Riverlands e aí em determinado momento a Rhaenyra sai eu tô refletindo aqui se de repente ela não vai encontrar o Damon em outro lugar pra ter uma conversa final, até porque o teaser mesmo mostra, né, que ela fala ah, eu tenho que ver se eu vou governar sozinha isso também pode ser relacionado ao Corlys que aparece vendo ali a mesa, né e ela tinha perguntado se ele queria ser a mão dela porque pra mim também não faz muito sentido ela ir atrás do Damon se ela já tinha mandado o Alfred enfim, outra possibilidade que eu fiquei pensando aqui é o fato dela talvez ir atrás do Vermitor e do Asa Prata já que ela tá nesse plano ali do Chase ele já tinha citado os dragões também e olha como o trailer, ele tem uns truquezinhos, né tem um determinado momento que a gente ouve a Rhaenyra falando assim ah, o meu erro foi você achar que não podia me temer mais algo nesse sentido a gente vê que é uma pessoa careca o trailer, ele mostra como se ela estivesse falando pro Damon mas eu acho que é pra alguém do conselho dela porque eles ficam falando que não quer que ela fique saindo, né e dá a entender que ela sai ali em determinado momento até porque essa pessoa, ela tá vestindo preto e geralmente a galera do conselho dela veste preto agora, outra coisa que é interessante a gente observar enquanto a Rhaenyra tá falando sobre os dragões, né que tentar montar dragão não é uma coisa fácil e que isso que eles estão fazendo nunca foi visto antes, né a gente vê esse lugar, que é o lugar onde dormem os dragões quase que nem fosso dos dragões lá em King's Landing só que aqui no caso, né, era aquele lugar que a Mayliss ficava, né e aí a gente vê o Seas Smoke eu só tenho que ressaltar um detalhe nessa cena que, gente, tem umas pessoas que ficam ali e aí elas estão segurando tipo um graveto como se fosse adiantar alguma coisa e a gente não pode esquecer, né que o Seas Smoke, ele tava se sentindo solitário mas eu gostei muito do detalhamento do dragão tá muito bonito essa segunda temporada eles capricharam e muito e aí já mais do lado dos verdes eu acabei falando algumas coisas por questão de guerra mas tem outros detalhes também nesse teaser como, por exemplo, a relação da Alicent com o Aymond porque nesse teaser a gente vê que o Aymond vai lá falar com o Aegon o Aegon tá acordado no final do quinto episódio, né, ele chama pela Alicent e tal e aí, muito provavelmente, ele deve falar alguma maldade bem grande ali pro Aegon e a Alicent, ela já tinha essa desconfiança, né então muito capaz do Aegon falar pra Alicent que foi o Aymond e além de ter toda essa questão dele falar ah, o meu tio pode ser um grande desafio e tudo mais ele tá sempre em busca de treta, né então a Alicent, ela questiona ele disso de tipo, ah, será que as pessoas já não pagaram sua dívida, sabe você tem arrogância na juventude aí você já, tipo, perdeu o olho e matou o Luke então é isso que ela tá questionando ele ali e outro ponto que é válido ressaltar aqui é que a gente vê os Lannisters finalmente, né a gente não pode esquecer que o Lannister faz parte ali do conselho do Aegon agora é do Aymond e por último, mas não menos importante, né não posso deixar de falar da cena da Alicent e da Halena gente, essa cena, que desesperador eu tava louca pra ver, já tinha saído umas imagens, né na época eu achava que era relacionado a uma situação específica que eu não vou falar pra não dar spoiler pra frente mas, tendo o contexto do quinto episódio eu acho que vem ali como uma revolta do povo porque afinal de contas eles estão presos ali as pessoas, elas estão cada vez mais revoltadas também por conta do bloqueio de Guela então eles estão sem comida ali além da cabeça da May, eles terem sido mal vistas então a revolta do povo é algo inevitável e não podemos esquecer, né da enviada ali da Missária que deve ter plantado uma sementinha pra essa revolta a própria Missária tinha falado pra Ranira da importância do povo, né das pessoas que são aliadas a ela e que estão ali, né em King's Landing então assim, eu acho que esse sexto episódio vão ter cenas bem intensas eu fiquei realmente muito empolgada com o que a gente viu aqui no teaser quando eu assisti ao quinto eu senti que ele ia ser mesmo um episódio mais de consequência de mais conversa que é o que aconteceu, né e esse eu achei ele mais empolgante eu acho que a gente vai ter mais situações ou seja, que o episódio vai ter um dinamismo maior espero, mas eu quero saber de vocês teve mais algum detalhe que vocês repararam e eu não falei aqui quem que é o careca que a Ranira tá falando no trailer enfim, vamos discutir bem pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais inclusive me segue lá se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo te vejo no próximo tchau tchau